Mais um crime envolvendo violência doméstica contra a mulher aqui no sul do estado. Um homem jogou querosene e depois atiou fogo na própria esposa no município de Jaguaruna. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira, por volta das 8 horas e 50 minutos da noite, quando a polícia militar foi acionada. A mulher de 55 anos ficou com queimaduras de segundo grau e foi encaminhada para o Hospital de Caridade de Jaguaruna. O homem foi preso em flagrante.